O importante é começar. Não vai resolver da noite para o dia. O importante é que se comece a resolver. Porque o que não adianta é falar e as coisas ficarem paradas. O Congresso Nacional, desde que eu estou na vida política, nunca foi tão forte. Até como produto da crise. Então vamos usar essa força para o bem.